Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem brasileiro favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a história do anti-herói brasileiro, O Doutrinador, A Urgência das Ruas. O que eles não entendem, o que eles não querem entender, é que o Doutrinador é o povo brasileiro e eu sou a Urgência das Ruas. O Doutrinador foi criado por Luciano Cunha em 2013, surgindo pela primeira vez em histórias publicadas no Facebook. O primeiro esboço sobre o que viria a se tornar o Doutrinador surgiu em 2008, com o nome de Vigilante, um anti-herói que usava trajes comuns e que pretendia combater toda a corrupção no sistema político. Mas esse processo seria engavetado e só veria a luz do dia em 2013. Sendo assim, para entendermos o contexto que levaria à criação do Doutrinador, é preciso falar das mudanças políticas que surgiram no país. Portanto, nossa história começa quando o STF considera a Lei da Ficha Limpa plenamente constitucional em 16 de fevereiro de 2012, medida que visava impedir que candidatos condenados pudessem concorrer a cargos eletivos. Sem sombra de dúvidas, a Lei da Ficha Limpa surgiu como uma reação ao sentimento de grande insatisfação popular contra inúmeros casos de escândalos de corrupção no país. Assim, em 2013, Luciano Cunha e milhões de brasileiros compartilhavam da mesma insatisfação contra um governo corrupto, que tomou conta do Brasil. Isso levaria a, em março daquele ano, Luciano reformular o seu projeto engavetado do vigilante, que se insurgia contra a corrupção, mudando totalmente o seu visual, colocando uma roupa preta e uma máscara de gás, o introduzindo agora como sendo o Doutrinador. Um ponto importante dessa reformulação foi a máscara. Em 1982, o genial escritor Alan Moore criaria o codinome V, um personagem mascarado que se insurgia contra um governo corrupto e autoritário. Mas com toda certeza, um dos pontos mais importantes dessa história é que ela serviu para que em todo o mundo, pessoas passassem a utilizar a máscara do codinome V, a conhecida máscara do Guy Fawkes, para se manifestar contra os seus governos. Dessa forma, quando Luciano introduziu a máscara do Doutrinador, ele também criou um símbolo na luta contra a corrupção. Três meses após o anti-herói surgir, milhões de brasileiros se insurgiram contra seus representantes, em uma onda de manifestações partindo-se do aumento de 20 centavos no preço da passagem do transporte público, para descontar toda a sua insatisfação com a corrupção que assolava o país. Nesse contexto, o Doutrinador se tornou um imenso sucesso rapidamente. Na história, o personagem era um ex-militar, com cerca de 60 anos de idade, treinado durante a ditadura militar, conhecido pelo codinome de guerra, Agente 7. Engana-se quem o classificar sobre qualquer espectro político. O Doutrinador não é, por exemplo, nacionalista como o Policarpo Quaresma, do romance de Lima Barreto. Na realidade, o nosso soldado se aproxima muito mais do nilismo e é retratado até em Dark Web como sendo um homem que acredita na democracia e conhecia de perto as mazelas sociais causadas pela corrupção. Toda ação tem uma reação e, logo, o Doutrinador seria justamente uma força de reação à corrupção no sistema. Assim, o Doutrinador usaria todo o seu conhecimento em combate e sua perícia com armas de fogo para caçar um a um os que considerava serem os verdadeiros inimigos da nação, assassinando com extrema frieza e brutalidade desde líderes religiosos que praticavam abusos sexuais até políticos corruptos do mais alto escalão do governo, como secretários, deputados e senadores. Seu senso de justiça era igual de uma guilhotina, frio e rápido, punindo novamente após séculos os governantes corruptos que controlavam o seu estado. Em sua primeira história, conhecemos todo o modus operandi do Doutrinador e entendemos mais detalhes sobre o seu passado. O Doutrinador trabalhava sobre a alcunha de Agente 7 para uma força-tarefa militar em plena ditadura, apoiada pelos norte-americanos, na chamada Operação Brother Sam. Após um tempo, ele perceberia o quanto aquele sistema era cruel e sanguinário e abandonaria a ação para viver com uma guerrilheira chamada Maria. Entretanto, seu romance e busca por rendenção não durariam muito, pois logo, Maria acabaria sendo assassinada pelos antigos agentes que trabalhavam na força-tarefa ao lado do Agente 7. Dessa forma, com esse evento, no futuro ele se transformaria em algo maior, no Doutrinador, e assim, acabaria entrando em rota de colisão contra um dos membros daquela força-tarefa original, chamado de Agente 9. O intenso combate é travado entre os dois personagens, que termina com o Doutrinador conseguindo vencer e derrotar o nefasto vilão. Atuando como anti-herói, o Doutrinador logo se transformaria no grande símbolo do povo brasileiro, na luta por justiça, sendo uma espécie de Robin Hood, que ao invés de roubar dos ricos para dar aos pobres, impedia em definitivo que políticos corruptos continuassem roubando verbas públicas destinadas à sobrevivência dos mais pobres. Em sua luta contra o crime, ele poderia contar com alguns aliados, como o game designer Guto, o honesto político Sérgio Ferraz, e, por fim, seu amigo jornalista e comentarista político Dantão. Em pouco tempo atuando, o Doutrinador seria visto tanto como um anti-herói, quanto como um herói, representando o que o povo brasileiro chamava de a urgência das ruas. Mas agora, o Doutrinador deveria enfrentar uma quadrilha de traficantes bolivianos que pretendiam controlar o crime em nosso país. Controlando dezenas de políticos, eles operavam em sigilo nas sombras da Dark Web, e, para detê-los, o Doutrinador precisaria contar com a ajuda de seus aliados, sendo esse o maior desafio que já havia enfrentado em toda a sua vida, conforme mostrado na história do Doutrinador Dark Web. Por ter sido lançado próximo das manifestações, o personagem fez um imenso sucesso no Facebook. Isso porque, alguns manifestantes estavam utilizando máscara de gás para conseguir ficar em locais com bombas de gás lacrimogêneo. E, assim, com toda essa popularidade, sua história logo seria publicada em edições encadernadas. Atraindo a atenção do antigo membro do grupo musical O Rapa, Marcelo Yuka, Luciano Cunha recebeu uma proposta para, em conjunto, produzirem uma nova aventura do anti-herói, chamada Doutrinador Dark Web. Todas essas histórias já publicadas são verdadeiros recordes de venda e todas as suas tiragens se encontram esgotadas pelas bancas do país. Além de alcançar a atenção do público, o herói também conseguiu conquistar a atenção da mídia, sendo notícia em diversos jornais e veículos de informação, como o Jornal Metrô, o Correio Brasiliense, o Omelete e diversos outros, chegando até mesmo a ser noticiado em outros países, se transformando em um imenso sucesso nacional. No meio internacional, o Doutrinador seria chamado de The Awakening, algo como Aquele que Desperta a Nação. Basicamente o que falamos aqui, quando dizemos que o gigante acordou. Em 2018, o Doutrinador já havia se tornado o maior herói brasileiro já criado, conquistando mais sucesso até mesmo do que o lendário Capitão VII. O personagem alcançou um público ainda maior quando se tornou o primeiro herói brasileiro a ter um filme nos cinemas dirigido por Gustavo Bonafé. No filme, o ator Kiko Pissolato dá vida a Miguel, um homem desacreditado no sistema e em seus governantes corruptos, que decide mudar o status quo a qualquer custo. Dessa forma, ele se transforma no Doutrinador à Urgência das Ruas. Além do filme, uma série também foi produzida pelo canal Space, contando mais detalhes sobre o personagem e aprofundando-se em seu universo apresentado nos quadrinhos. O sucesso do filme foi tão grande que ele também seria lançado em outros países, sendo muito bem recebido em críticas e aclamações na Coreia do Sul e também no Japão. Um ponto importante a ser mencionado é que o Doutrinador possui referências a dois outros heróis. O primeiro é o Batman apresentado na minissérie Batman o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller de 1986. Um ex-combatente do crime aposentado com quase 60 anos de idade, que é forçado a retornar ativa para salvar uma cidade imensa no caos e na corrupção. Já a segunda referência seria o codinome V, personagem da obra V de Vingança, escrita por Alan Moore em 1982. A semelhança pode ser vista na revista Doutrinador Dark Web, quando um bombeiro encontra a máscara do Doutrinador. Embora o Doutrinador possa morrer, ele representa um ideal que todos poderiam seguir, e ideias são a prova de balos. Sendo um dos personagens mais perigosos dos quadrinhos, o Doutrinador é perito em diversas armas de fogo, podendo utilizar qualquer tipo de arma desde rifles, snipers e até mesmo lançadores de mísseis. Além disso, ele também é um experto em explosivos, sabendo como acessar dados de inteligência, e também é um exímio lutador dominando diversas artes marciais. Aparecendo em algumas mídias, o Doutrinador está presente no filme Doutrinador de 2018, interpretado pelo ator Kiko Pissolato, e também está presente na série de TV do Doutrinador, sendo interpretado pelo mesmo ator. Mas e você jovem herói, você também é um fã dos nossos heróis nacionais? Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal, e se torne você também, um herói de hoje. Resca da Plash! Se você for um criador de quadrinhos nacionais e quer que seu personagem apareça aqui no canal, manda um e-mail para o herói de hoje com as instruções que estão na descrição desse vídeo, e iremos contar a história do seu personagem em um vídeo totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza